E salve galera, boa dona área! Galera, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Eu vou alterar um pouco a dinâmica do vídeo, para trazer duas curiosidades para vocês. Então a gente não vai fazer gameplay nesse vídeo, mas a gente vai explicar curiosidades de dois chefes, que foi o Hipogrifo e o Assylla. Na verdade, primeiro Assylla, depois o Hipogrifo, um no Underground Caverns e o Hipogrifo na Royal Chapel. Enquanto eu vou explicando para vocês o que eu tenho para trazer, fiquem com a música de cada área, tocando no fundo. Espero que eu tenha acertado no balanço e esteja bem legal. Então vamos lá, sem muitas demoras. Os chefes dos jogos, em geral, principalmente nos tempos anos 90, 2000, mas o pessoal da Velha Guarda, eles eram muito baseados em mitologia. Mitologia, então você tem mitologia grega, mitologia hindu, mitologia nórdica, é bem comum isso, tá? O God of War está aí para não me deixar mentir. A Clevânia não é diferente disso, tá? Então, tem muitos chefes que são baseados em monstros, criaturas, da mitologia e as histórias de fundo dele tem a ver com essas criaturas, tá? Vamos falar primeiro aí da Scylla, primeiro as damas aí, né? Esse boss aí que está aparecendo para vocês, a Scylla, que deu um pouquinho de trabalho, até morri uma vez nela, mas tranquilão. Deixa eu me posicionar para cá, para aparecer aí para vocês. Então, esse boss aí, ele é um monstro, uma criatura mitológica de origem grega, tá? Vou pegar aqui minha colinha, o cara que escreveu sobre ela, primeiramente, foi um historiador grego, chamado Ovidio. E é ele que conta a narrativa da história da Scylla. Legal. Então, beleza. A Scylla, vou até colocar uma fotinho dela aqui, tá? Isso aqui é uma cerâmica antiga, deixa eu colocá-la aqui no tamanho legal, opa! Bom, isso aqui é uma cerâmica, deixa eu fazer isso, que eu sempre quis fazer isso. Isso aqui é uma cerâmica antiga grega, os gregos, eles tinham muito costume de retratar, coisas que eles viam, principalmente mitologia, né? Nessas cerâmicas, esses vasilhamos aí. E essa criatura mitológica aqui é a Scylla, tá? Você percebe que é o dorso de uma mulher, segurando uma espada. Tem como se fosse caudas de serpentes do lado de trás dela ali. E três cabeças de lobo à frente dela. Dá pra perceber aqui, né? Os lobinhos, né? Um, dois e três. Legal. Vou tirar agora o vazinho, vamos ficar aí com uma... Uma foto estilizada dela aí, né? Uma interpretação do monstro mitológico grego. Boa, Scylla, fica aí do meu ladinho. Legal. No começo, galera, ela nem sempre foi uma criatura. Ela era, na verdade, uma ninfa. Ninfa, pra quem não sabe, são espíritos da natureza, né? Em geral, pelo menos até onde eu sei, que eu tenha ouvido falar, existem ninfas da floresta e da água. E a Scylla, ela era uma ninfa acótica, né? Um ser das águas. E ela era muito bonita, muito bonita, muito bela. Legal. Deixa a Scylla um pouco de lado. Vamos falar de um outro cara que se chamava Glauco. O Glauco, ele era um ser humano. Ele nasceu como humano. Só que alguns deuses aí, onde eu pesquisei, não encontrei qual deus foi. Provavelmente Poseidon, porque fala que ele foi transformado em uma criatura marinha, porque ele tinha uma afinidade muito grande com as criaturas marinhas. E ele foi transformado em uma delas. Aí ele ficou com uma aparência meio peixe aí. Eu só colocasse um pouquinho pro lado, e eu vou um pouquinho pra esse lado também. É, legal. E aí ele fica com uma aparência de ser marinho, né? Com barbatanas, ele fica com os joelhos meio... Não consegue ficar com as pernas bem esticadas, assim, ereto, né? Ele fica meio curvado e tal. A barba dele também fica como se fosse, sei lá, tipo algas marinhas e tal. Então ele fica diferente, né? Ele não fica muito bonito de passagem, né? Mas assim, ele vê depois de transformado, ele conhece a ninfa, ele acaba conhecendo a Sila. E acaba trombando com ela por aí nos mares, né? Nos lugares aí das criaturas marinhas. E ele se apaixona muito por ela. Muito, 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 muito. Ele fica perdidamente apaixonado por ela. Só que ele tem essa criatura meio peixe, sabe? E aí a Sila olha pra ele e não curte muito ele, não. Ela chega a ficar assustada e foge do Glauco. E aí ela vai se esconder aí nas cavernas e tal. E o Glauco começa a perseguir e vão juntando aí os pontos, tá? Lembrem-se que a gente encontra a Sila na Underground Caverns. Ou seja, ela se esconde numa caverna, no mito original, e a gente encontra ela numa caverna no Castlevania, certo? Então, legal. Vamos seguir. E aí o Glauco, chega uma hora que ela se esconde tão bem que o Glauco não consegue mais encontrar ela. E aí ele fica, assim, decepcionado. Mas ele tem uma ideia. Pô, se eu não consigo fazer as coisas do jeito normal, vamos colocar assim, né? É, vamos tentar magia, né? Por que não? Nós estamos num mundo mitológico, por que não usar magia, né? Bom, legal. Aí o Glauco, ele decide que ele vai usar da magia aí, pra poder encontrar a Sila. Mas ele mesmo não sabe usar magia, tá? Então ele vai procurar alguém que ele conhece, que saiba utilizar feitiçaria, magia. E aí ele vai atrás de uma mulher que se chama... Deixa eu ver aqui. Circe, ela é bem citada aí nos mitos, tal. É uma feiticeira muito poderosa, que mora na ilha de Eia. Eu acho que é assim que se lê, são dois Zs e A. Eia. A ilha de Eia. Só que aí que tá, né? A coisa podia ser legal, a coisa podia dar certo, né? Mas como eu falo nos meus vídeos, só que não. Né? O que acontece é que a Circe, ela se apaixona pelo Glauco. Só que quem não quer, ela é o Glauco. Agora o Glauco que tava perseguindo aí a Sila, né? Ele agora, ele é perseguido pela Circe. E aí, tipo, ele simplesmente, tipo, vaga o da ilha, tipo, ah, não vou conseguir a ajuda dela, tal. E a Circe, ela acaba não obtendo esse sucesso aí que ela queria com o Glauco, tal, né? Mas beleza. Aí a Circe tem uma maravilhosa ideia, né? Porque, assim, sempre que a coisa tá ruim, alguém pode ter uma ideia pra piorar as coisas, né? E a Circe faz o quê? Hum, ele gosta, ele tá apaixonado aí pela Sila, né? Bacana. Então, já sei. Vou jogar um Fintiço na Sila pra ela ficar extremamente feia. Aquela bruxa de canhão. E aí ele não vai mais se apaixonar por ela, não vai mais ficar apaixonado por ela. E aí ele vai ter olhos pra mim, né? Que ideia maravilhosa, né? E aí a Circe faz. Ela parte da ilha de Iê e vai pras terras aí onde o Glauco mora, né? Onde ela sabe que o Glauco tá e onde ela sabe que a... descobre onde a... a Sila tá, né? Onde ela tá e onde ela... detalhe, não só onde ela está, mas a Circe descobre onde ela se banha. Porque assim, né? Por que uma criatura marinha toma água, toma banho? Mas beleza. Né? Coisas de mitologia. E aí, beleza. Aí ela faz o quê? Ela pega uma poção ali, um veneno, né? Fala-se que é um veneno. E joga ali onde a Sila se banha. E aí o que acontece? Bom, a Sila, coitadinha, né? Tava só cuidando da vida dela, até que um doido vai atrás dela e depois ainda chama uma fenteceira pra terminar o serviço. É... Começam a sair criaturas de dentro dela, né? Ela percebe que saem, assim, do doixo pra fora. Que são a... Até anotei aqui porque é bem incrível, mano. É... São... Cabeças, na verdade, não são de lobos, são de cães. É... Ah, legal, eu não notei, mas se eu não me falo, são... Seis cabeças, é isso mesmo, eu acho que é até pela figura ali, dá pra ver. Estão seis cabeças de cães e acho que são nove serpentes que saem dela, né? Agora, eu vou só voltar de novo pra foto aí do... Da Sila do Castlevania, rapidamente, pra vocês perceberem uma coisa. Deixa eu pôr pra cá. E aí, eu vou um pouquinho mais pra cá. Isso, legal. É... Percebam aí, ó, tem todos os elementos do mito, né? A Sila, que é essa moça loira aí que... No jogo ela aparece com os seios da amostra, apesar de não ter mamilos. Porque aí tem uma coisa também que eu não entendo na sociedade. Se você mostra o dorso de uma mulher sem mamilos, não é... Não ofende ninguém, mas o que ofende as pessoas são mamilos. Vai entender, né? Mas... É a mulher... É o dorso da Sila, né? Loira, né? Aí ela aparece loira. Tem alguns lugares que aparece morena, mas como não fala a cor do cabelo dela, então... Fica aí a interpretação do artista, né? Você tem nesse... Nessa foto não aparece, mas são três cabeças de cães e três serpentes, né? Que são essas... É, são serpentes, né? Mas assim... Sei lá... Não me parece uma serpente. Parece uma enguia, sei lá... Que, aliás, dá um trabalho pra matar essas enguias aí que saem dela. Mas são serpentes, né? Então, eles... Percebam que eles obedeceram aí todos os... Todos os... É, como é que eu posso dizer? Os pontos aí da lenda, né? Ela é encontrada... Ela se esconde numa caverna, então ela... Ela é encontrada numa caverna. E tem os monstros, né? Que saem dela e tudo e tal. Então, essa é a primeira curiosidade. Vamos partir pra segunda. Salve aí, galera. Tamo aqui com o nosso amiguinho hipogrifo. O cara me deu um trabalhinho, hein? Legal, galera. Vamos tirar uma coisa da frente aí. Grifo e hipogrifo, tá? Esse cara que tá aqui do lado, ele é um grifo. Ah, mas como que eu sei que é um grifo? Tá? Ele é metade leão e metade águia. Perceba que as patas traseiras dele... São de alguma coisa que tem dedinhos. Tá meio escuro ali, mas ele tem dedinhos. Dá pra perceber isso ali nas patas de trás, tá? Então, as patas de trás ali da figura são de leão. E as da frente, notavelmente, são patas de uma ave, né? No caso, é uma águia. Legal. Então, isso é um grifo. E o que que é um hipogrifo? Que, no caso, o chefe da área Royal Chapel é um hipogrifo. O hipogrifo, ele nasce do cruzamento de um grifo macho com uma égua. Aí que tá o ponto, né? A lenda do hipogrifo, eu achava que ela seria mais ou menos como foi a da Sila. Uma lenda grega. Eu realmente achava que o grifo e o hipogrifo eram lendas gregas. Mas, não. Eles são bem mais antigos. Na verdade, historiadores dizem que é até difícil datar quando surgiu a lenda do grifo na humanidade. Alguns trabalham com a hipótese de que os homens nômades, da época mais pro lado da pré-história, né? Eles andaram e encontraram ali umas ossadas de dinossauros, por acaso. E aí eles olharam aquelas ossadas da forma como ela tava ali no cenário que eles viram. E aí nasceu a lenda do hipogrifo. Eles acharam que era um leão com asas ou alguma coisa assim. E aí ficou esse monstro aí, essa criatura meio híbrida, né? O lance é que os grifos, eles não gostam de cavalos, tá? E eles também têm uma aversão muito grande aos homens. E isso é meio geral em todas as versões da lenda, tá? Nasceu até um ditado na Idade Média. Não sei se eu copiei ele em latim aqui. Eu acho até bonito o pronunciar do latim, mas acho que eu não escrevi. Mas tudo bem. O ditado é o seguinte, né? Colocando aí na nossa língua, né? Quando um grifo cruzar com uma égua. É a mesma coisa de quando os porcos criarem asas. É o mesmo sentido. Mas só pra ilustrar como eles acreditavam que os grifos não gostavam dos cavalos, tá? E aí, então, o hipogrifo é uma criatura extremamente rara. Porque ele depende do cruzamento de duas espécies que não se toleram, tá? Então, legal. Depois desses homens aí mais pro lado da pré-história, A gente vai, vou passar aqui rapidamente sobre algumas versões da história, tá? No Egito, eles acreditavam que era uma mistura de leão com falcão e esfinge. Então, ao invés do... Ao invés não, na verdade, eles meteram esfinge aqui no meio, né? Pra quê? Eu não sei. Eu acho que era só pra ficar com cara de meio egípcio, assim, né? Posso tá falando... Galera, o que eu tô fazendo aqui é só trazer o superficial, tá? Então, eu vou brincar de vez em quando, tá? Então, não liga. Eu sou assim mesmo. Então, legal. Ele foi encontrado... Foram encontradas algumas inscrições aí na tumba de um faraó que chama Abazir. Abazir? Isso mesmo, Abazir. Da quinta dinastia. E ele é considerado uma representação do deus Horus. Que tinha a função de proteger os faraós. E por isso só nasce aí a ligação com a realeza. Isso é muito importante. Então, no Egito, eles são considerados seres aí... Com poderes especiais, né? Seres... Como que eu posso dizer? Representação de um deus, né? Que é o deus Horus, da mitologia egípcia. E aí ele... A função dele seria proteger os faraós. E aí isso aí acaba ligando eles com a realeza para todo o sempre. Amém. E aí vocês vão entender um pouco mais pra frente, tá? Na Pérsia, eles foram ligados aí à passagem da alma desse plano para o outro mundo, né? Nos faraós também, mas a questão ali é muito mais de proteção, né? Do monarco, por assim dizer. Aqui não. Aqui ele é... É pra todo mundo. Ele é... Ele é de todo mundo. Então ele ajuda aí na passagem da alma para o outro mundo. E ele era ligado, né? Aos animais que comem carcaças, por assim dizer. Que tem a ver com a destruição do corpo. Então o corpo precisa ser destruído. O corpo precisa ser destruído aí. Pra ele poder ir para um outro plano, tá? Então o que acontece? Então ele é ligado aí o leão, mas por conta da destruição do corpo, não que ele coma carcaças. E... É basicamente isso. Então assim, esses animais aí como o leão, o falcão, eles estariam ligados aí ao... É a destruição do corpo, né? O determinado... Desaparecimento do corpo, que aí possibilitaria a ida para o outro plano, né? Na Grécia ele aparece em alguns mitos, na verdade vários. Incluindo a tragédia de Prometeu. Que chama Prometeu Acorrentado. Onde mais? Ah, e foi na Grécia que ele ganha, tipo, mais ou menos o formatinho que a gente conhece. Que é esse aí aí do lado. Lá na... Aliás... Na Grécia, eles são considerados como guardiões aí do ouro de Hades, dos tesouros aí do submundo. Então veja bem. Ele guarda o ouro do deus do submundo. De novo, ele tá ligado aí com a passagem do... A passagem do ser humano, né? Da vida terrena, né? Vamos colocar assim. Pra vida pós-morte. Só um adendo. Na Précia, eles começaram a ser considerados contra... Como ele era mais plural, assim, né? Não era um símbolo ostentado só pela realeza, mas também por toda uma galera aí, né? Ele era ligado à proteção e contra mal-olhado e possíveis calúnias. Então, tem esse lance também. Quando a gente vai pro Império Romano, Cláudio de Eliano, ele descreve como animais nativos da Índia, que é bem interessante. Então, esse cara aí, o Cláudio, ele acreditava que esses animais teriam uma origem na Índia. Que, na verdade, ele... Quando a gente tá falando aí, tipo... Na minha pesquisa, fala que a origem desse carinha aí, ele é mais oriental. Mas ele fala, poxa, mas Grécia oriental? É, então, se você considerar ali o meridiano de Greenwich, que passa na Inglaterra, toda a Europa, praticamente, pro lado leste do mapa, é oriente, tá? Então, se vocês forem pesquisar, você vai encontrar isso, que ele tem uma origem mais oriental. Aí você vê ele citando Grécia, mas é por isso. Ele tá levando em consideração não o posicionamento dos países politicamente, mas geograficamente. E aí a questão é que ele passa pelo Egito, que, na verdade, também é oriente. Depois, ele vai aparecer em alguns mitos na Índia também, se não me engano. E Grécia e Roma, né? Que Roma foi uma... Bebeu muito aí da cultura grega. Legal. Já falei sobre... Ah, sim. Então, no mundo antigo, no mundo clássico, vamos colocar assim, ele é ligado à passagem da alma, da vida, para a morte, e é ligado à realeza. E isso vai ser determinante para quando a gente chegar, para a gente, quando a gente for procurar os mitos sobre o grifo e o hipogrifo na Idade Média. Ele é constado num poema, né? Francês, já para... Estamos falando aí de Idade Média, tá? Se eu não me engano, é no 1000 até 1500, se eu não me engano. Me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que é isso aí mesmo. É num poema, uma canção que se chama Ronde Bordeaux. Não sei se pronuncia certo, não sei falar francês. Que é um conjunto de poemas épicos que vão, tipo, influenciar toda a literatura francesa. Ali pelo século XI e XII. Ah, sim. Aí diz que nesse canto aí, nesse... Nesse poema, que é o Ron de Bordeaux, o Ron, ele é um herói desses poemas, dessa narrativa. E acontece que em uma das aventuras do Ron, ele é sequestrado aí por um grifo e levado até um ninho para ser comido. A questão é que ele luta contra esse grifo e ele acaba arrancando aí a garra de águia do grifo e levando para o Carlos Magno como um presente. Aí, a única coisa que vem legal disso mais pra frente é que com o surgimento da Heráldica, né? Seriam os brasões da Idade Média, né? Aqueles brasões bonitos, pomposos, de família, das famílias reais. Muitos desses brasões, você tem grifos, né? Ou hipogrifos, também é bem comum. Qual que é a relação, então, do hipogrifo, né? Que é o hipogrifo que tá lá na Royal Chapel. Qual que é a relação do hipogrifo com tudo isso que eu acabei de me ver? Bom, é interessante. Eu também fiquei pensando nisso no começo. Mas, assim, o Royal Chapel, ele é uma área que, esteticamente, ele reflete uma nobreza. Uma nobreza clerical, por assim dizer, uma coisa meio religiosa, né? Você percebe que, atrás do cenário lá da luta, tem uma pintura de um combate, de uma batalha. E aí, a questão é, o hipogrifo, diz a lenda, aí já mais especificamente do hipogrifo. Provavelmente, isso eu fiquei pensando, tá? É a conjectura minha, eu tô tirando coisa da minha cartola aqui, tá? Eu acredito que, como os grifos, eles têm aversão a cavalos, Provavelmente, os hipogrifos, eles devem nascer ou de uma relação forçada, Onde o homem força um grifo a cruzar com uma égua, Ou de uma inseminação, igual o pessoal faz aí na agropecuária, O pessoal do zoológico, né? Eles coletam o sêmen do macho e implantam na fêmea. Não sei se implantam seria a palavra mais correta, mas é por aí. Então, deveria ter sido um ser criado pelo homem. E qual a ideia de cruzar o grifo com o cavalo, com a égua, Para poder criar um hipogrifo? A questão é que ele ficaria mais dócil e diz a lenda que os hipogrifos, Eles poderiam ser montados por cavaleiros ou membros da nobreza. Então, pode ser que algum monarca tenha pensado nisso E pedido para... Ordenado, né? A criação dessa criatura híbrida, tá? Lembrando que esse tipo... A gente tá falando de mitologia, mas vou aproveitar para dar um... Um tapinha aqui na biologia. Lembrando que... Geralmente dessas insininações, assim, de seres que não são muito próximos ali Que dão certo, né? Tipo, tigre e leão. Nasce o ligre. E eles são estéreis, né? Mas dá certo por quê? Porque o tigre e o leão, eles estão muito próximos ali da cadeia evolutiva, tá? Então, provavelmente o hipogrifo, ele não deve dar cria, né? Mas isso, de novo, sou eu tirando coisa da minha cartola Porque na batalha lá contra o hipogrifo, ele põe ovos, tá? E nascem filhotes ali no meio da treta Para eu poder ir lá bicar a cabeça do Alucard Mas assim, é o que eu tô dizendo São lendas, né? Então, tá aí a interpretação do artista, tá? Então, provavelmente Aquele hipogrifo que tava na Royal Chapel Ou ele deveria ser de um cavaleiro Um cavaleiro Parte da nobreza, né? Ou de algum soberano e tal Ou provavelmente ele guarde um tesouro Como não tem nada ali, tá ligado? É um corredor Você passa por dois corredores compridos E já entra na sala do hipogrifo ali E depois tem o quê? Tem outra torre e a sala de save Então aí eu vou tirar outra coisa da minha cartola Que poderia ser o quê? O Drácula Ele, como eu falei no primeiro vídeo lá atrás Ele era um conde da Valáquia, né? Isso eu não falei, na verdade Ele era um conde da Valáquia Conde Vlad Tepes III E então ele é parte da nobreza Então provavelmente aquele hipogrifo Que tá na área do Royal Chapel Talvez seja do Drácula Talvez seja um hipogrifo dele Que ele pode ter utilizado em combate Contra os cristãos, né? Lembrando que ele era pagão Pagão Pagão, eu tô usando as terminologias aí da igreja, tá? Mas ele provavelmente acreditava em outra deidade E outro deus Na época da inquisição E aí ele lutou aí contra a inquisição Provavelmente com Ou com esse hipogrifo Mas isso é só eu tirando coisa da minha cartola, tá gente? Eu adoro Teorizar aí sobre coisas de videogame Porque em geral os produtores Às vezes eles deixam muitas pontas soltas Justamente pra fãs como eu E como vocês aí do outro lado da telinha A gente ficar aí criando teoria E dividindo com a comunidade E isso que é muito legal de um jogo, sabe? Se vocês forem em comunidade Ou procurarem teoria Assim, trocentas de coisas na internet E eu acho isso muito, muito, muito legal, tá? Gente, ó Foi só o superficial Provavelmente eu devo ter errado Uma coisa ou outra Eu tentei fazer uma pesquisa assim Legalzinha Pra poder trazer pra vocês E assim Eu espero que vocês tenham se divertido Eu poderia ter falado isso lá naquele dia Mas enfim Eu não tava muito legal Peço desculpas aí Mas estou tentando compensar vocês Com esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Eu ia me divertir muito Pesquisando E gravando esse vídeo pra vocês Ficou num formato simples, tá? Não tem muita firula aqui Mas eu super agradeço aí Pessoal que me assistiu até o final Recadinhos finais Me sigam no YouTube Se você gostou desse conteúdo Tem aí playlist de Goof Troop Que eu faço alguns speedruns Tem playlist aí do Mega Man X Da gente zerando ele Então Então assim Me sigam lá Eu tô sempre trazendo vídeos novos Vídeos novos aí Saem com uma frequência de A cada dois dias De repente se eu tô animado Eu gravo Eu solto um bônus Provavelmente Esse vídeo vai ser um vídeo bônus Que vai sair entre um vídeo e o outro Tá? Apesar de que talvez ele tenha ficado grande Mas peço desculpas Eu não sou um cara muito sucinto com as palavras Do mais Aí na nossa Tá bom Deixa o joinha se você gostou No campo dos comentários Tem aí o Está aberto aí Para sugestões Críticas Daquela boa e velha zoeira Fiquei à vontade A casa de vocês Do mais Na descrição A gente tem aí Nossas páginas Do Instagram E do Facebook Tô tentando postar Uma coisinha nova Sempre ali Tá? É... Eu agradeço aí O prestígio Pelo meu trabalho É... Fique na paz aí E... Falou! Fique na paz